E o regente, tem o certo ou errado, como é que é? Porque eu percebo, tem maestros assim... De gestual? Isso, que ele gosta que a orquestra venha atrasada um pouquinho. Ah, olha, sinceramente... Tem gente que você vai tocar, daí você fala, não, peraí, ele tá querendo o tempo todo que pega depois do que ele tá fazendo o gesto. Eu não acredito, eu não acredito, talvez eu já tinha alguns problemas aí com os colegas. Mas eu não acredito que exista isso, essa escola do regente que rege antes. Pra mim, assim, é impossível reger antes, não tem como reger antes. Eu acredito na orquestra que entra depois. E não porque a orquestra aí é malvada, porque talvez não sinta a confiança de entrar na hora que tem que entrar. Eu já vi um regente que dá a impressão, não vou citar nomes, que dá a impressão que ele gosta sempre de estar na frente. Então ele começa super na frente, assim, tipo, tá completamente outro tempo. Tipo, a orquestra tá no primeiro, ele já tá no terceiro. Não é útil, não é útil, gente, não é útil. Pra quê? Pra quê, rege antes? Só que no meio do rolo ali, ele vai se encaixando com a orquestra. Então eu não acredito que exista essa escola, que exista... Não, eu rejo antes. Não, você não é rege antes. A orquestra não tá entrando com você. É, mas tem maestro até que pede, né? Eu já vi... Mas pra quê? Gente, pedindo, assim... É útil com o músico. Não, eu sei, eu sei que mais... É péssimo, né? Porque é péssimo, porque quando é depois? Então. É agora ou é daqui mais um pouquinho? É daqui mais um pouquinho, é. Não tem uma medida. Porque se você tem aqui, olha, é embaixo, é... Não, é embaixo mais um pouquinho depois. Nesse caso, sabe quem é o regente da orquestra? O Spala. É, então. Não é o cara que tá ali. A única função dele é a gente se sentir seguro pra atacar. A gente espera o arco do Spala e a gente vai junto. E o violinista... Todos os violinistas que vêm aqui, vou te perguntar também. Você tem violino ainda? Você tá tocando ainda? Ainda toca o violino. Me sustenta ainda. Qual que é o seu violino? Tem algum violino assim que você tá... Ou é um, ou é dois? É muito engraçada a resposta. Você divide o violino lá com o Cuca. O meu violino fica em prol do Cuca. Então ele vai trocando o violino dele por um melhor e ele vai usando o meu como... Igual aquele irmão mais novo. Não, eu não tenho... Não, eu vou pegar esse aqui pra você, tipo assim, querendo dar uma moral no violino, mas tipo... Ah, entendi. Ah, eu meio que... Como eu tô super, assim, engajada no estudo da regência, eu não sofro com isso, assim. Mas é, o meu violino é o step dele, assim. Ah, entendi. Eu nem sei que violino que eu tô agora. Ele vai trocando. Ele vai trocando, você vai tocar. Ah, vou tocar. Então pega aí. Acho que é um alemão, acho, mas eu não lembro mais. Ah, entendi. E o maestro, ele tem o quê? A batuta? Faz a diferença? A batutinha? Ou não? Então, a batuta... Qual que é? A batuta, a função da batuta é ser um prolongamento do braço, né? E eu acho que em orquestras grandes é bastante útil isso, né? Tipo, o trombone tá super longe, coro, atrás da orquestra, eu acho que é bem útil. E orquestra de câmara, assim, eu acho legal reger sem a batuta. Tem gente que não abre mão por nada, né? Tipo, parece que isso é um negócio de poder, né? Uma coisa assim, eu estou com a batuta. Mas, assim, é só um prolongamento aí. Você tem que saber usar, senão não serve pra nada, assim. Tem gente que segura a batuta, mas rege com o pulso. A ponta da batuta, porque o gesto tá na ponta da batuta. A ponta da batuta não diz nada, o pulso da pessoa diz mais. Então tira e rege com a mão, que é melhor. Entendi.